Não demorou muito para que muitas pessoas, muitos jogadores de PKXD começassem a compartilhar nas redes sociais coisas como essa que vocês estão vendo agora aí no vídeo, tá? Eu apaguei o nome da pessoa e também quem curtiu, porque não importa aqui mostrar quem é e tal, mas essa pessoa até que tem bastante seguidores, é um jogador de PK Ele colocou assim, banido, inclusive negócios de Playstation, acho que ele pegou uma imagem pronta na internet, né? Atenção, contas que compraram pacotes do Journey por gemas podem ser banidas a qualquer momento E tá uma febre agora, tá? Encontrei no Facebook, encontrei no TikTok também, isso aqui é no Instagram De pessoas dizendo que não, quem comprou o pacote lá por duas gemas lá do Journey, aquela coisa toda, vai ser banido Cara, é... primeira coisa, tá? Esclarecer Não, galera, é fake, claro que é fake, é falso, mano Claro que não vai ser banido, isso não existe, galera, como vai ser banido? Porque se foi um bug que aconteceu aqui dentro da loja do PK, o jogador não tem culpa, não foi o jogador que fez o bug Foi o sistema do PK, que deu bug, pronto, acabou Então não tem por que ser banido, tá, galera? Isso é impossível, tá? Eu garanto pra vocês que isso não vai acontecer de ser banido, tá? Mas existem três coisas que podem acontecer e eu vou falar pra vocês agora A primeira delas eu acho que é mais, digamos, possível, tá? Eu acho que o que vai acontecer é, quem comprou, comprou, quem não comprou, não comprou, tá? Então quem comprou por duas gemas lá, cara, vai ficar lá, né, na conta Porque foi um erro do PK e tudo bem Até porque tem esse episódio aqui que eu quero lembrar Do Brawl Stars, que aconteceu do Brawl Stars colocar 140 mega caixas por 10,90 Gente, 10,90 pra 140 caixas, quem joga Brawl Stars sabe Hoje não existe mais as caixas, né? Mas sabe que, meu Deus do céu, é uma coisa surreal esse valor, muito barato, né? E foi um bug muito sério que aconteceu E, assim, quem comprou, né, ficou por poucos minutos Quem comprou a Supercell, que é a dona do Brawl Stars, anunciou que tudo bem Foi processada pelas lojas que não tem o que fazer Cara, quem comprou, beleza, pronto, aconteceu e é isso, tá? Agora, outras duas possibilidades que podem acontecer Presta atenção Ou o PKXD pode também remover da conta o pacote e devolver as gemas, tá? Ou o PKXD também pode remover da conta o pacote e devolver com mais gemas Como ressarcimento, por exemplo, né, pelo transtorno Se acontecer, não é impossível, tá? Não é o fim do mundo O que eu tô querendo dizer é que se acontecer, até que é previsível também de acontecer Mas, sinceramente, galera, eu acho que não, acho que o pacote vai ficar na conta De todo mundo que conseguiu comprar por duas gemas E, lembrando, não tem essa história de banir contas por conta disso Pensem bem, galera, não caiam nessas notícias falsas, tá? Não tem como ser banido por causa disso Porque, cara, apareceu na loja E, imagina, não faz o menor sentido isso Banir jogadores porque comprou o item que tá com valor Ainda que errado dentro da loja, beleza? Esclarecedor, senta o dedo do like Valeu!